Olá, futuro aluno! Eu vou te ajudar a se inscrever no vestibular. Acesse portal.pcs.iefsudminas.edu.br Clique em Vestibular. Selecione o tipo de curso que você deseja, superior, integrado, subsequente ou concomitante. Leia o edital, pois irá precisar de informações para completar a sua inscrição. Clique no ícone de mão respectivo ao curso que você deseja. Clique em Inscreva-se aqui e, em seguida, entrar com gov.br. Insira seu CPF. Se for o primeiro acesso, a página direcionará para o cadastro. Se você já possui uma conta no gov.br, entrar com o CPF e senha. Escolha o edital que irá se inscrever, conforme seu curso desejado. E clique em Continuar. Preencha suas informações pessoais e aceite a declaração de ciência e autorizações para notificações. Em seguida, selecione o campus e o curso que deseja ingressar. Escolha a cidade que deseja fazer a prova. Preencha o tipo de concorrência conforme as informações presentes no edital. Se você precisa de atendimento especial, conforme a descrição do edital, solicite. Responda o questionário socioeconômico. Inscrição realizada com sucesso. Agora, é só gerar o seu boleto e efetuar o pagamento, se você for concorrer para o curso superior ou técnico integrado. Lembrando que você pode solicitar isenção da taxa de inscrição. Mais informações no edital. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Música 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 Música